À medida que o dia se despede e a noite se aproxima, é tempo de acalmar o coração e renovar a fé. Em meio às sombras que a noite traz, lembre-se sempre da luz que habita dentro de você. Não importa quão densas sejam as trevas lá fora, a chama da esperança e da fé continua a brilhar intensamente em seu interior. Entregue todas as suas preocupações, medos e ansiedades nas mãos daquele que é maior do que qualquer adversidade. Confie que mesmo nas horas mais sombrias, você nunca está sozinho. Há uma força divina que guia seus passos e protege seus sonhos. Que cada estrela que pontilha o céu seja um lembrete do infinito amor e cuidado que envolve você a cada instante. Que a paz que excede todo entendimento preencha o seu ser, concedendo-lhe um repouso sereno e tranquilo nesta noite. Amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade para crescer, aprender e espalhar bondade ao seu redor. Por agora, permita-se descansar, renovar suas energias e fortalecer sua fé. Que os anjos guardiões velem o seu sono, afastando qualquer inquietação e preenchendo seus sonhos com serenidade e inspiração. Que a luz da esperança brilhe intensamente em seu coração, guiando-o suavemente até o amanhecer. Durma bem, querido amigo, e saiba que você é amado além das palavras. Que sua noite seja abençoada e repleta de paz. Até o amanhecer, quando os primeiros raios de sol renovarão suas esperanças e reacenderão sua fé. Boa noite. Boa noite.